Como está? Seguidor Pé Pesado por K. Alexandre Batista. E antes de mais nada, inscreva-se no Aromotor. Aqui você acompanha tudo sobre automobilismo e as últimas notícias de pilotos e equipes. E um abaixo-assinado com 80 mil assinaturas foi iniciado pelo britânico Petel Gordon nas redes sociais, pedindo a anulação do resultado do GP de Abu Dhabi de 2021, no qual Max Verstappen ultrapassou Lewis Hamilton no final da corrida e conquistou o primeiro título mundial. O caso gerou muita mobilização nas redes sociais, sendo inclusive um dos assuntos mais comentados do Twitter, após ser divulgado o link da petição. Mas há poucas chances da FIA reagir. Mesmo assim, a Mercedes terá que manter o foco em sua campanha atual na Fórmula 1. Para recordar, durante o GP de Abu Dhabi de 2021, Max Verstappen ultrapassou Lewis Hamilton no final da corrida, conquistando o título mundial da temporada. Hamilton liderava a corrida, mas Nicolas Lafitte, da equipe Williams, rodou, o que acionou o carro de segurança. Verstappen aproveitou a oportunidade para ir aos boxes e trocar seus pneus, embora o diretor da corrida, Michael Masi, tivesse instruído que os carros que haviam rodado não poderiam ultrapassar o carro da FIA, de acordo com as regras da Fórmula 1. Masi mudou de ideia após pressão do chefe da Red Bull, Christian Horner, e permitiu que Verstappen voltasse a corrida, o que fez toda a diferença. A Mercedes apelou da decisão, mas o diretor Toto Wolff acabou o destino da objeção. E aí, seguidor pepesado, qual sua opinião? Será que essa petição surte algum efeito na FIA? Comente aí embaixo, compartilhe e curta aqui no seu Hora Motor.